Taca a barriga pra fora Olha a barriga pra fora dele Olha a barriga pra fora dele Cara Lá vai o Lucas tirando a blusa Lá vai o Lucas tirando a blusa Ô subacum Vai Lucas E aí galera, dá muito like aí galera Vamos ver se ele consegue tirar a blusa em um Dois Três e Ai Tá bom Tira a blusa Tô caçando aqui a vara Ele me chutou agora Vai Vou te ajudar Vou te ajudar A barriguinha dele pra fora Galera, esse é o Lucas O cara do canal Lucas mais Dez Ou é o Lucas terrível Lucas terrível Quem é isso? É